Ora, muito bom dia a todos. Vamos retomar os nossos trabalhos, interrompidos desde ontem. Espero que todos tenham repousado o suficiente para tirarem um bom partido dos trabalhos de hoje. A primeira mesa de hoje é sobre um assunto candente e que tem uma atualidade muito grande em face da evolução que o setor tem registrado nos últimos anos e tem a ver com o modelo de negócio das empresas de distribuição de energia elétrica. O painel, como sabem, é constituído por três autoridades no assunto, o Dr. Jóbo Figueiredo, o Engenheiro João Akiar e a professora Teresa Aquino, respectivamente do Grupo Energisa, da EDP e da Escola de Engenharia do Unicidade Federal de Rio de Janeiro. Eu vou dar a palavra por ordem ao Dr. Jóbo em primeiro lugar, depois ao Engenheiro João Akiar e depois à Dra. Teresa. E vamos ouvi-los, porque é para isso que estamos aqui hoje. O Dr. Jóbo, se faz favor. Bom dia. Meu nome é Jóbo Figueiredo, sou da Diretoria de Assuntos Regulatórios do Grupo Energisa. Gostaria de repetir aqui as palavras do professor Nivaldi ontem, acerca da alegria de estarmos aqui em Portugal, compartilhando o conhecimento com os profissionais desse país, na expectativa de que esses conhecimentos possam, no futuro, nos ajudar nos desafios que estamos enfrentando, principalmente no que diz respeito às novas tecnologias, à inserção na nossa matriz de uma geração distribuída, para o qual nós precisamos estar muito atentos às implicações para as distribuidoras de energia, para que elas continuem prestando um serviço que é universal, que é de qualidade, que tem segurança. E, para isso, o marco regulatório precisa estar muito bem definido para garantir esse equilíbrio e que possamos conviver de forma harmoniosa com essas inovações tecnológicas e, principalmente, com esse movimento de descentralização, onde o consumidor ganha cada vez maior importância na produção da sua própria energia e na sua relação com o setor energético. Falando brevemente aqui, o mapa não ficou muito bem colocado na apresentação, era um mapa do Brasil, só para destacar as regiões em que o Grupo Energiza atua. Nós temos 13 concessões de distribuição de energia, nós temos uma receita bruta operacional da ordem de 5 bilhões de euros, atendemos 6,5 milhões de clientes em uma área total de 1,6 milhão de quilômetros quadrados. Aqui, mais ou menos, a distribuição no mapa do Brasil das nossas distribuidoras, nós convivemos com realidades bastante distintas. Nós vamos desde uma cidade como Nova Friburgo, que tem uma qualidade de vida muito elevada, até as regiões do Nordeste, do Norte do país, onde as dificuldades sociais se fazem mais presentes. O Grupo Energiza atua há mais de 110 anos no setor elétrico brasileiro e, ao longo de sua história, ele já foi evoluindo e hoje nós estamos com 30 vezes mais clientes do que tínhamos no início das nossas atividades. É um grupo empresarial que são dos mesmos donos ao longo de todos esses anos, foi uma das primeiras empresas a ter ação em Bolsa no Brasil e sempre na área de distribuição. É uma empresa de longevidade, com grande experiência nesse setor. A nossa área de concessão é pujante, é uma área com grande desenvolvimento econômico, notadamente no que nós chamamos de novas fronteiras agrícolas do centro-oeste, que nós exportamos milhares de toneladas de grãos para o exterior todos os anos, as áreas do Nordeste que recebem um fluxo turístico muito significativo ao longo do ano, áreas próximas do interior de São Paulo, que é a região mais rica do Brasil, mas, ao mesmo tempo, também convivemos com uma realidade bastante distinta. Temos áreas de difícil acesso, áreas que passam uma parte significativa do ano alagadas, como a região do Pantanal, onde nós não conseguimos um acesso às nossas unidades consumidoras com facilidade. Nós fazemos atendimento a várias aldeias indígenas, a mais de 40 aldeias indígenas nas nossas áreas de concessão, consumidores numa situação de fragilidade social bastante nítida, e isso forma um contraponto vigoroso em relação àquelas outras regiões aonde há um predomínio de uma riqueza da sociedade mais notada. A distribuição de energia elétrica no Brasil atende 77 milhões de consumidores, movimenta 123 bilhões por ano. Os investimentos anuais das distribuidoras estão na ordem, aí eu estou falando em reais, os investimentos em torno de 12 bilhões por ano. É um monopólio natural, com aquela lógica econômica que os senhores conhecem, não vou entrar no detalhe, é um setor extremamente regulado, ele tem um regime de tarifa pela regulação por incentivos, é o sistema Price Cap, e essa regulação, ela emula a competitividade entre os agentes, ou seja, embora nós estejamos no monopólio natural, a regulação, ela é provida de mecanismos que emula a competição entre distribuidoras. Portanto, o reconhecimento nas tarifas de um custo operacional, de um patamar de perdas comerciais, da qualidade do serviço que deve ser entregue aos consumidores, toda essa lógica, ela gira em torno de benchmark, é sempre avaliado uma distribuidora contra uma outra distribuidora, são sempre analisadas fronteiras de eficiência, e em muitos se beneficia o consumidor dessa postura do regulador, que sempre impulsiona as distribuidoras no sentido de aprimorar a prestação do serviço a um custo mais eficiente para a sociedade. Aqui a lógica do setor, rapidamente o doutor João Guiarra depois vai falar com maior detalhe sobre isso, mas as distribuidoras desempenham um papel central na cadeia produtiva do setor elétrico. São as distribuidoras que estão todo mês às portas dos seus consumidores, fazendo o faturamento, entregando a conta de energia elétrica a ser paga, a interface da sociedade com o setor elétrico é a distribuidora de energia. E nós é que cuidamos da aquisição da energia, damos os informativos acerca das quantidades necessárias, nós é que municiamos o governo das informações para que os leilões regulados sejam feitos e a energia possa ser adquirida a um preço mais atraente para o consumidor. O equilíbrio econômico-financeiro da distribuição está pautado em uma lógica de reconhecimento de custos e de uma busca por parte da distribuidora para que aqueles custos não escapem em relação ao desenho original. Na partida, no momento da definição da tarifa, o regulador faz um levantamento de quais são os custos que devem ser cobertos. Esses custos podem ser distribuídos em parcela A, que são os custos não gerenciáveis, e os custos de parcela B, que são os custos gerenciáveis. Então, nós temos uma parte, que é a remuneração dos transmissores, uma parte relativa aos encargos setoriais que cumprem uma série de funções no Brasil, a compra de energia, que é o pagamento aos geradores da energia produzida, e, do lado direito, a parcela que efetivamente fica com a distribuidora, que é para cobrir os seus custos de operação e os seus custos de capital. O risco, as dificuldades que podem levar a um desequilíbrio das distribuidoras estão relacionados a fatores que afetam aquelas componentes de custo de uma maneira que a distribuidora não consegue levar isso para o seu consumidor, não consegue mostrar para o regulador o problema que está ocorrendo, ou se esse risco é tratado como um risco do negócio. E, portanto, não pressupõe que o regulador venha e conceda um ajuste, ele faça uma transferência desse aumento de custos diretamente para a sociedade. E esses custos podem ser muitos. Também na apresentação do Dr. João, esses custos serão melhor detalhados. Mas é como se a gente estivesse fazendo uma análise direta do EBITDA. A gente tem uma receita e a gente tem os custos de operação. Essa diferença vai nos levar a um EBITDA do nosso negócio. O problema são quando esses custos ficam maiores do que deveriam ser, ou, principalmente, do que estão já cobertos pela tarifa do consumidor. Nesse momento, o EBITDA da distribuidora começa a ser afetado, o seu resultado operacional vai se deteriorando. Ou, por outro lado, você pode ter também uma diminuição da receita por conta de uma variação no mercado ou por conta de algum problema associado à tarifa que foi homologada. Então, são riscos que as distribuidoras convivem. As distribuidoras têm uma resiliência muito grande. Nós não compartilhamos da visão, como dito ontem, que as distribuidoras estão a falir no Brasil. Nós não estamos vendo uma fila na porta da agência reguladora de empresários ansiosos para devolver as suas concessões ao poder concedente, porque elas estão em dificuldades. Não é essa a realidade. As distribuidoras têm anos de história e costumam lidar com essas dificuldades de uma maneira assertiva e fazendo chegar ao regulador a sua visão da operação, a sua visão do negócio, para que a regulação, ao longo do tempo, ela vá evoluindo, garantindo o equilíbrio necessário entre o empresário, entre os entes institucionais e entre os consumidores. Sem esse equilíbrio, não há como a economia se manter ativa e ela garantir os investimentos que são necessários para cada vez mais esse serviço ser mais universal e ter uma qualidade melhor para o consumidor. Uma dificuldade também associada a essa busca do equilíbrio com o nome financeiro por parte das distribuidoras é quando nós pegamos aquele custo, que eu elenquei no slide anterior, e nós fazemos uma proporcionalização dele em relação ao que é pago pelo consumidor. E, nesse momento, nós nos assustamos ao perceber a existência de uma pirâmide invertida. Ou seja, a parte que efetivamente fica com a distribuidora, que tem que garantir que toda aquela infraestrutura de atendimento comercial, atendimento técnico, a sustentabilidade financeira, garantia de novos investimentos, tudo isso que é feito pela distribuidora, isso só é arcado por uma pequena parte, que representa 14% do que é arrecadado pela distribuidora. Uma parcela significativa, isso retorna ao governo sob a forma de tributos, e a outra parte são aqueles custos de parcelar, que vai para gerador, para transmissor e para os encargos setoriais. Com esses 14%, a distribuidora utiliza 8% para cobrir os custos operacionais incurridos, e o que efetivamente retorna a sionista hoje é na faixa de 6%. Esse é o EBITDA da operação. Portanto, com uma margem tão pequena, a operação precisa ser profissional, a operação precisa ser muito segura, pois senão a distribuidora não consegue chegar a bom termo com o seu trabalho. Hoje nós fizemos um momento no setor de distribuição que realmente traz desafios novos, trazem desafios que mais uma vez nos colocam bastante dispostos para todo dia pela manhã acordar, ir para a empresa, para fazer o nosso melhor e buscar um aprimoramento do nosso marco regulatório, um aprimoramento do setor de distribuição. Hoje nós estamos convivendo com algumas dificuldades do ciclo anterior, que começam a ser contornadas nesse novo governo, com novas pessoas à frente do Ministério de Minas e Energia. Nós estamos indo de uma recessão econômica onde ainda não conseguimos superar, nós estamos em uma recessão que não é aquela queda com uma subida logo na sequência. É uma queda onde nós ainda vamos ter um período em que a economia vai retomar de forma um pouco mais lenta, apostando mais à frente no retorno do desenvolvimento econômico. Mas isso tem significado para nós uma redução do nosso mercado consumidor. E voltando àquela equação antiga que eu havia falado, quando a gente tem uma redução de mercado, há uma perda de receita, isso afeta o resultado final. Uma migração acentuada de consumidores para o mercado livre, nesse momento, por conta de um excedente da energia, o mercado caiu, nós estamos continuando a ligar novas usinas no nosso sistema. Essa sobra momentânea de energia propicia uma opção ao consumidor no mercado livre que é mais atraente. Em isso ocorrendo, como nós fomos obrigados a contratar a energia nos leilões para atendimento desse mercado, nesse momento se configura uma sobra de energia para os distribuidores. Isso não é repassável integralmente para as tarifas, passa a ser um risco financeiro muito elevado. Além disso, dificuldade de captação de recursos, como o cenário não é muito atraente, os distribuidores começam a sofrer com essa dificuldade de captação para novos investimentos. Nós temos agora contratos de concessão que foram prorrogados com cláusulas que são mais severas. Ontem nós tivemos a apresentação do professor Hernani que falou sobre os indicadores de sustentabilidade. Esse novo modelo de contrato de concessão, ele aborda esses indicadores e determina parâmetros a serem observados. A professora Tereza, na sequência, vai esplanar melhor a respeito disso para vocês, mas é um novo fator que traz a gente, traz para nós, na nossa operação, um desafio. Mas, como havia dito, as distribuidores estão sempre se movimentando, são resilientes, estão sempre buscando uma forma de manter a operação saudável. Um bom exemplo disso foi a própria Energiza, que agora, em agosto de 2016, após a aquisição do Grupo Rede e observando um aumento do seu endividamento, ela fez uma operação, uma oferta pública de ações, injetando 1,5 bilhão de reais no caixa, o que trouxe a sua alavancagem de 4,2 vezes para 3,2 vezes. Ou seja, estamos trabalhando, estamos a trabalhar, como se fala em Portugal, e na certeza de que esses momentos difíceis, como já ocorrido no passado, quando tivemos um racionamento muito forte no ano de 2001, e conseguimos superar e conseguimos avançar. No atual contexto, um outro fator, e a partir de agora eu vou me deter um pouco mais sobre ele, nos traz também um indicativo da necessidade de continuar aprimorando, de continuar avançando, que são os recursos energéticos distribuídos, principalmente aquela geração distribuída, a micro e mini geração distribuída, sistemas fotovoltaicos, que começam a ser instalados no nosso sistema de distribuição, conectando-se diretamente à nossa média tensão. Isso é resultado de um contexto mundial de substituição de combustíveis fósseis, de inovações tecnológicas na cadeia produtiva, que vão desde as opções de armazenamento, uma maior eficiência no uso da energia. Às vezes a gente fala que o mercado das distribuídas vai ser afetado pela geração distribuída, mas medidas de eficiência energética, equipamentos mais eficientes, também contribui para que o nosso mercado seja sacudido. Nós tenhamos aí uma redução da nossa demanda da energia que é transportada. Isso também nos afeta. O Brasil, diferentemente dos países da Europa, ele registra uma taxa de crescimento, ano após ano, nas suas necessidades energéticas, muito significativa. Aqui é um gráfico que mostra a evolução da nossa potência instalada, onde é possível notar essa realidade. Quando eu mostrei a vocês os slides e comentei sobre a questão das fronteiras agrícolas nas nossas áreas de concessão e a importância disso para o mercado da Energiza, eu esqueci de comentar que nós chegamos a registrar nessas concessionárias taxas de crescimento de até 12%, 14% ao ano de mercado, de crescimento de mercado. E isso, para a distribuidora fazer os seus investimentos, ela se preparar para o atendimento desses consumidores, é um desafio e tanto. E no Brasil, isso já foi mostrado ontem também pelo doutor Amilka, nós temos uma participação muito significativa das renováveis na nossa planta. No ano de 2015, as renováveis corresponderam para 76% de toda a energia gerada. É um outro drive, não é um drive de expansão de geração distribuída pautada na substituição de combustível fóssil. Nós não vemos isso como um drive que vai movimentar essa indústria no Brasil. O nosso entendimento é que a geração distribuída, ela vai se inserir em função da necessidade do atendimento dos crescimentos anuais de potência que são exigidos para atendimento do nosso mercado. É ali que nós entendemos a geração distribuída vai desempenhar um papel relevante e vai ter sua participação no jogo. É atendendo esses aumentos de necessidades energéticas que ano após ano ocorrem no Brasil. É ali que é o espaço da geração distribuída. E um outro fator que deve impulsionar esse crescimento é a redução do preço que essas tecnologias vêm registrando ano após ano. Ontem também vimos nas explanações que foram feitas um diagnóstico dessa redução do custo da geração distribuída fotovoltaica. Nós tivemos recentemente um leilão na Argentina para aquisição dessa solução, onde já se observou uma paridade entre o custo da geração fotovoltaica e a geração eólica. A expectativa é que no Brasil essas reduções de custo contribuam para que os consumidores façam o seu planejamento financeiro e observem que, em um determinado momento, é mais vantajoso comprar o seu painel fotovoltaico, colocar no seu telhado, do que continuar consumindo a energia da distribuidora. E essa evolução vem sendo observada. No Brasil, a gente tem um regramento específico para a geração distribuída. E nos últimos anos, principalmente em 2015 e 2016, um aumento expressivo, bastante expressivo, da quantidade de instalações feitas à rede. Nós tivemos ali a passagem de 15 para 16, 2015 para 16, de 1.675 unidades para 5.500 unidades. E aumentando, crescendo. O regramento hoje é muito fácil de entendimento, assimilação por parte do consumidor. Como o professor Roberto explicou ontem, o consumidor gera energia, ele injeta na rede, usa a rede como uma grande bateria para depois consumir essa energia e a distribuidora faz um balanço da energia gerada, energia consumida, e pode, no limite, cobrar dele apenas um custo de disponibilidade. Se o consumidor tem um consumo de 500 kWh a mês e ele gera os 500 kWh a mês, se ele for um consumidor trifásico, nós só podemos faturá-lo em 100 kWh. Isso não cobre os custos relativos à rede, ao uso da rede. Mas é uma regra que foi colocada para incentivar a geração nesse primeiro momento no país. E algumas questões do ponto de vista técnico associadas à geração distribuída, que nesse momento em que ela começa a engatinhar no país, as distribuidoras acompanham com bastante atenção para realmente analisar o seu impacto e definir formas de atuação. O primeiro ponto é a questão da regulação da tensão, o aumento da tensão localmente, um sistema que originalmente foi concebido para a energia que circula da fonte para a carga, no momento em que nós começamos a ter essas modificações, esses problemas técnicos vão surgir com natureza, com naturalidade, terão que ser trabalhados pela distribuidora. As questões de inversão de fluxo também trazem dificuldade para sistemas de controle, que são orientados num sentido de fluxo e agora começam a observar fluxos em outros sentidos. Vamos ter que atuar em adaptações nos nossos sistemas de proteção, nos esquemas de proteção que são desenvolvidos. Teremos certamente desgastes de equipamentos, os reguladores de tensão, TAP, transformador, capacitores chaveados, eles vão trabalhar em uma frequência maior do que eles operam hoje, a partir do momento que ao longo do dia, mesmo ao longo das horas, essas variações de fluxo podem exigir uma inversão. O ilhamento não intencional e segurança das equipes também é uma preocupação que nós temos hoje, embora a distribuidora acompanhe esse processo do consumidor colocar um sistema fotovoltaico, começar a gerar e começar a entregar energia nas suas casas, o Brasil é um país continental com diferentes realidades. Da mesma forma que você encontra um inversor que é certificado pelas normas internacionais mais rigorosas, a gente também vê consumidor fazendo solução caseira. Eles pegam baterias automotivas, compram um inversor de fundo de quintal e começam a gerar sua energia e até injetar isso para a rede. Isso passa a ser uma preocupação para os distribuidores. A topologia do sistema de distribuição também é algo que nós temos que avaliar com bastante atenção, aqueles sistemas que operam em anel, como que a presença desses fluxos podem afetar a operação do nosso sistema. E a integração dos sistemas distribuídos. Todo o planejamento da distribuidora, todos os seus procedimentos terão que ser reavaliados em função da presença dessa geração distribuída. Em termos de remuneração das distribuidoras e modelos de negócios, nós temos, portanto, um novo cenário onde os consumidores serão vetores da descentralização da geração. É um momento que a distribuidora vai fazer aquela pergunta que já fizeram os americanos, que já fizeram os australianos, que é o flight, fight or adapt. Nós vamos brigar contra a solução, nós vamos nos adaptar a essa solução, ou não vamos nos mexer, vamos deixar que a solução da micro e mini geração distribuída, ela naturalmente floresça no Brasil. A estrutura tarifária e a política tarifária, se for inadequada, vai trazer uma perda de remuneração. Esse é um ponto que as distribuidoras, independentemente das opções anteriores, ela terá que estar muito atenta, porque isso é algo que não pode acontecer. Não são todos os consumidores que terão essa facilidade para colocar um sistema fotovoltax em suas residências. Nós precisamos garantir que os custos estejam corretamente alocados. Além disso, como eu mostrei lá atrás, nós temos uma realidade onde 15% dos nossos consumidores, eles recebem uma tarifa, eles pagam uma tarifa social de energia elétrica. Ou seja, são consumidores que têm uma vulnerabilidade social e, portanto, recebem um desconto nas suas faturas. E, além disso, perdas não técnicas, são aquelas perdas comerciais de fraude e roubo de energia que hoje são divididas para toda a sociedade. A pergunta que fica é quando se fala assim, estamos fazendo todas as análises para corretamente desenhar os benefícios trazidos pelos sistemas fotovoltax? Sim, estamos. Mas nós também precisamos estar atentos a todos os impactos que essa micro e mini geração distribuída pode causar. Não seria sensato imaginar que a pessoa, ao instalar um sistema na sua residência, ela possa, a partir daquele momento em diante, ficar sem contribuir com uma parcela de todo aquele custo social que existe hoje em uma operação de uma distribuidora de energia. Seguindo, é um tratamento inadequado aos subsídios, que seria essa justamente a preocupação. você não corretamente garantir que todo o seu mercado participe de um rateio dos subsídios existentes e, ao mesmo tempo, você permitir que a regulamentação favoreça aquele que faz a opção pela instalação do sistema fotovoltaico. A nossa regulamentação ainda não está adequada para isso. Nós, com o apoio do GECEL, estamos desenvolvendo um projeto de P&D que justamente cuida de analisar os impactos dessa difusão. Nós queremos, efetivamente, através de uma modelagem financeira, identificar todos esses impactos e indicar ao regulador, sugerir ao regulador um olhar mais atento para alguns pontos da regulamentação para garantir que o setor se desenvolva com equilíbrio entre os agentes. O que nós queremos não é impedir que essa solução seja implementada em larga escala. Nós entendemos que a economia deve agir naturalmente, que os consumidores farão aquela opção que lhe é mais racional. Mas a regulamentação precisa estar atenta a eventuais fatores inesperados, as externalidades decorrentes dessas decisões tomadas pelos consumidores. Novos modelos de negócios precisam ser avaliados pelas distribuidoras também. Num cenário como mutação, o nosso modelo de negócio pode não ser o mais adequado. Talvez tenhamos que fazer ajustes nesse modelo de atuação para definir a nossa participação. Seremos também provedores dessa solução? Seremos nós, ou os nossos colaboradores, a escalar os telhados para fazer a instalação desses painéis? Tudo isso a distribuidora tem que avaliar, buscando um papel mais adequado nessa discussão dos aprimoramentos do setor elétrico brasileiro. Eu não vou detalhar aqui, mas uma primeira percepção, uma primeira leitura nossa, indica uma série de pontos na regulamentação que precisam ser trabalhados. Desde as opções tarifárias e a forma como o regulador processa os seus cálculos tarifários para definir as tarifas de energia, até a questão do tratamento a ser dado aos limites de armazenamento, ou seja, nós vamos ter uma regulamentação que é única, a distribuidora vai poder trabalhar de maneiras distintas, dependendo dos limites de armazenamento de cada alimentador, de cada região da sua área de concessão. Nós vamos ter um cenário onde seria possível esses recursos energéticos distribuídos operarem remotamente, ou não, eles sempre serão ilhados, trabalharão sempre separados da distribuidora. Pode ser que eles venham agregar maior segurança operativa a partir do momento que eu posso dispor deles, no caso de um blackout, uma falta de energia, um problema na rede básica, continuar atendendo o meu mercado a partir desses sistemas descentralizados. Os investimentos em automação e controle, para entregar, integrar a operação desses recursos energéticos. Eu gostei muito da apresentação do Ângelo, quando o Ângelo sugeriu, mostrou ali uma particularidade do sistema regulatório português, quanto a você tratar os investimentos de uma maneira diferente aos investimentos tradicionais, ou seja, você pode ter uma taxa de retorno um pouco maior, você pode ter uma depreciação mais acelerada. Isso são fatores que são importantes para os distribuidores terem um sinal econômico para garantir essa solução no seu sistema. A necessidade de contratação de serviços ancilares, a reserva de capacidade, quanto foi muito discutido aqui, é uma preocupação nossa, como a regulamentação vai avançar nesse sentido. As questões de danos provocados e equipamentos, hoje os distribuidores no Brasil têm um regulamento que é muito forte em relação a isso, quanto à necessidade de ter que pagar por danos de equipamentos elétricos em caso de distúrbios na rede. Os investimentos em OEMs adicionais, nas tarifas de energia, se isso pode ser levado de uma maneira diferente. O Brasil observa ciclos de revisão tarifária. O investimento que é feito hoje não é imediatamente levado ao consumidor, ele precisa esperar o aniversário tarifário, ou a data da revisão tarifária, para ser reconhecido pelo regulador. Talvez isso seja algo que precisa ser aprimorado para garantir que essa inserção da geração distribuída esteja corretamente capturada pelo marco regulatório. A necessidade de realização de estudos por partes consumidoras, definições de padrões e procedimentos uniformes, regras de compartilhamento da energia gerada, isso é um default. Se você tem uma mudança no marco regulatório, você tem que fazer o serviço de casa, mexendo em todo o seu atendimento comercial, em todas as suas normas, tudo isso tem que ser revisitado, precisa ser ajustado. É um trabalho grande, mas necessário, para garantir que o trem não saia dos trilhos e tudo possa ser feito da melhor maneira possível. E tratamento ainda de condomínios, projetos comunitários, comercialização da energia gerada, o smart meter e o smart grid, tudo isso, todos esses são pontos que a regulamentação hoje não logra identificar e que precisa ser trabalhada nesses próximos dois, três anos para que a inserção da geração distribuída ocorra sem sobressaltos no Brasil. Exemplificando a nossa preocupação quanto aos acertos que a regulamentação precisa garantir, eu trago aqui duas curvas de carga de duas distribuidoras diferentes do Grupo Energiza. A primeira é a Energiza Minas Gerais, onde é possível notar que o horário de ponta, ele se dá a partir das 18 horas da noite. Portanto, é um horário de ponta diferente do sistema de uma distribuidora nossa do Nordeste, da região da Borborema, onde o horário de ponta, ele tem um acoplamento perfeito com a geração fotovoltaica. A pergunta que fazemos é, a regulamentação, ela precisa dar espaços para que a distribuidora trate essas duas realidades regionais de forma distinta? Você pode ter incentivos diferenciados para que a geração fotovoltaica, ela seja instalada numa região do país com essa característica, e ao mesmo tempo você não incentivar essa geração nesse sistema? Fica claro que maiores benefícios sociais podem ser obtidos com esse tipo de perfil de carga. É só um exemplo dos desafios que temos pela frente. E esses desafios, eles são naturais na regulação. Eu trago aqui um paralelo, por exemplo, em termos de qualidade do serviço, aqui eu vou falar da qualidade do serviço. Do lado esquerdo, nós temos uma cópia de um contrato de concessão de 1905 da empresa canadense Light, quando ela começou a operar na cidade do Rio de Janeiro. Isso foi mais ou menos a época que Energiza ela foi criada. E a regra para a qualidade do serviço ali, ela era muito simples. Era a única regra de qualidade do serviço aplicável ao empresário. E dizia o seguinte, se caso uma zona da cidade sofresse uma interrupção completa por mais de oito dias, o contrato de concessão daquele empresário seria cassado. Era somente isso, de forma bastante simples. Hoje, quando olhamos o marco regulatório brasileiro, o mesmo tema, qualidade do serviço, ele teve uma criação de vários indicadores diferentes, uma criação de um ranking de qualidade do serviço no Brasil. Nós temos metas de eficiência da qualidade do serviço nos novos contratos de concessão. As distribuidoras têm que pagar recessimento por dano elétrico, precisam pagar recessimento caso o DEC e o FEC extrapolem os padrões regulados. Além disso, nós temos reduções na receita, se a qualidade que foi entregue, ela também fugiu daquele limite definido pelo regulador. Além de eu já pagar em várias instâncias, eu ainda corro o risco de, numa fiscalização, a ANEL entender que o serviço não é adequado, e nos aplicar uma penalidade que pode ser de milhões de reais. Então, nós estamos acostumados com essa evolução. Eu, nessa casa, me recordo da minha época de engenheiro, até 2000, eu era engenheiro projetista de sistema de distribuição, e era uma alegria muito grande, depois do projeto feito, passado alguns meses, quando você retornava ao local e você identificava o seu projeto já construído. Então, aquela rede que você projetou, o encaminhamento da fiação, os postes, os equipamentos estavam todos instalados, aquilo dava uma alegria muito grande para a gente, como engenheiro, ver o resultado do trabalho. Hoje, atuando na área de regulação, a alegria que eu tenho é quando eu pego um regulamento que foi publicado e eu consigo identificar que aquela contribuição feita no momento da audiência pública, ela foi entendida pelo regulador e foi transformada em um artigo, foi transformada no CAPT ou no inciso da regulamentação vigente. Essa, hoje, é a minha satisfação quanto profissional do setor. E, já fechando as conclusões para o projeto de P&D, quais são os principais parâmetros a nos orientar em relação ao projeto, hoje em curso, junto ao GECEL? Primeiro, nós temos isso muito claro, uma convicção conosco. Os impactos e benefícios precisam ser corretamente estabelecidos para orientar as ações dos agentes setoriais. Aquela preocupação do Alexandre ontem, ah, mas vocês não estão olhando os benefícios da geração distribuída. Geração distribuída tem muito benefício. Concordamos, tem muito benefício. O objetivo do P&D é justamente elencar todos os benefícios, mas também todos os riscos, todos os custos. Tudo precisa estar mapeado. Engenheiro é cartesiano. Engenheiro vai lá, elenca todos os parâmetros a serem avaliados para ali ter condições de uma tomada de decisão mais correta. As distribuidoras, elas precisam ter sustentabilidade econômica e financeira para a prestação de serviços confiáveis, seguros e universais para todos os consumidores. Vocês viram a diferença de realidades entre áreas de concessão que nós temos na Energiza. Não é possível imaginar que aqueles consumidores, em uma situação mais frágil, eles teriam as mesmas condições de, em não concordando com a tarifa, ou em não concordando com a distribuidora, ir lá comprar um sistema fotovoltaico e colocar nos seus telhados. Então, são muitos Brasis. Nós precisamos ter a condição de atender aqueles que não têm essa mesma favorabilidade econômica para poder partir para uma solução de geração da sua própria energia elétrica. É necessária, portanto, uma correta alocação dos custos, inclusive sociais, sobre todos os usuários do sistema de distribuição. Nós não queremos que a regulamentação, ela resulte em uma penalização daquele consumidor que opta por uma geração fotovoltaica. Mas nós precisamos reconhecer que, de noite, a energia não é gerada. De noite, a energia consumida vai transitar por um sistema de ativos, um conjunto de ativos que precisa ser remunerado. Em caso de uma falta de energia, a distribuidora vai atender a todos. Aqueles que têm geração fotovoltaica não serão deixados por último porque eles não pagam os custos de uma maneira integral. Não acontece. Portanto, a nossa expectativa é que o que deva ser feito e deva ser observado por um regulador é essa correta alocação dos custos. Os consumidores também precisam ter uma adequada sinalização regulatória acerca da micro e mini geração distribuída para que eles possam fazer a sua análise financeira já. Qual é o risco que nós identificamos? São consumidores que hoje tomam a decisão de adquirir um sistema fotovoltaico instalado na sua residência com base na regulamentação vigente. Mas se essa regulamentação mudar daqui a seis meses, daqui a um ano, isso pode trazer um prejuízo para aquele consumidor. Portanto, é necessário que algumas ações já sejam tomadas para que o consumidor não fique surpreso depois, mais à frente. A gente brinca no Brasil dizendo que o passado precisa ser previsível. O consumidor precisa ter certeza do que ele fez e de como a regulamentação o irá afetar. E, por fim, as regras aplicáveis a esses recursos distribuídos, elas não podem provocar uma perda da otimização global do setor energético. Isso também foi muito discutido aqui. E é uma preocupação realmente que a regulamentação falha possa provocar uma desotimização. A gente ter aí consumidores migrando para uma solução que, no conjunto, não é o que atende melhor a sociedade. Essas são as nossas principais preocupações que nós vamos trabalhar nesse projeto. A mensagem é essa. Agradeço a todos. E, mais uma vez, eu falo da minha felicidade de estar em Portugal e numa casa como essa, da Ordem dos Engenheiros, falando para os meus colegas. Muito obrigado a todos. Então, muito bom dia a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, à organização, o convite que recebi para estar aqui e falar um bocadinho do equilíbrio económico-financeiro das empresas de distribuição. e queria, em primeiro lugar, ressaltar uma diferença substancial que existe entre a distribuição no Brasil e a distribuição em Portugal. No Brasil, as empresas de distribuição fazem não só a gestão das redes, mas fazem também a compra e venda de energia aos clientes finais. Em Portugal, a distribuição e a comercialização estão separadas, são empresas distintas e a distribuidora não pode comprar nem vender energia. Isso é trabalho das comercializadoras. E dentro das comercializadoras, temos as que operam no mercado livre, com tarifas de sua iniciativa e de sua gestão, e temos uma comercializadora regulada, que é a empresa onde eu trabalho. A ideia é trazer aqui um bocadinho a comparação entre os riscos que o conjunto de distribuição mais comercialização tem no Brasil e o risco que tem em Portugal. Fazer uma análise comparativa. Tirando partido do facto de eu ter trabalhado durante cinco anos no Brasil na área da distribuição e ter trabalhado também em Portugal na área da distribuição e agora na área da comercialização regulada. Não pretendo dizer que a regulação brasileira é melhor ou pior do que a portuguesa ou vice-versa, mas apenas apontar os riscos que cada uma dessas atividades tem em Portugal e no Brasil. Há também uma diferença substancial na distribuição entre Portugal e o Brasil é que, essencialmente, a distribuição no Brasil é feita em redes aéreas, mesmo nas cidades. Enquanto em Portugal, e aqui os brasileiros seguem muito o modelo americano, é uma prática comum em toda a América, desde a América do Norte e a América do Sul. Aqui na Europa e em Portugal a rede, especialmente nas cidades e nas vilas, é uma rede totalmente subterránea. E, portanto, também, digamos, há algumas razões para haver diferenças de custos, num caso e no outro. A compra começava por aspectos bastante gerais. O sistema brasileiro é um sistema planeado. A nova geração é atribuída mediante leilões que são organizados. Eu tenho à frente um slide que mostra como é que é feita, como é que são feitos os leilões e como é que é feita este processo de planeamento da geração, enquanto em Portugal é um sistema de mercado. A nova capacidade é atribuída sob licença de construção. Quem quer toma a iniciativa de tentar obter uma licença e as entidades oficiais podem atribuir essa licença porque o risco da nova geração é totalmente assumido pelos geradores. No Brasil os riscos estão essencialmente nos distribuidores e no sistema. Quando digo sistema é nos clientes. Em Portugal os riscos estão mais na produção, particularmente na produção convencional que assume os riscos da hidraulicidade e assume também os riscos da não-operação. E já vimos aqui ontem que temos algumas centrais ou usinas como se diz no Brasil que operam durante um número de horas anual que é muito abaixo daquilo para que foram projetadas e que portanto diminui drasticamente a sua rentabilidade. De modo oposto funciona a produção em regime especial. A produção em regime especial é basicamente a produção centralizada de energias renováveis eólica fotovoltaica com pequena expressão e a cogeração. Essa produção em regime especial ou geração em regime especial não tem riscos. As condições de remuneração são fixadas por lei e portanto têm digamos assim as mesmas condições durante toda a vida das unidades e diante uma remuneração que é garantida. É como um contrato de aquisição funciona como se houvesse um contrato de aquisição de energia. O distribuidor em Portugal o distribuidor regulado e o comercializador regulado assumem poucos riscos. Os riscos que assumem são apenas os riscos de cash flow que depois serão recuperados mais tarde e em Portugal por este processo existe um déficit tarifário que está concentrado no comercializador regulado mas que progressivamente irá sendo recuperado. Há aqui um risco de cash flow mas outros riscos de perda de receita não assumem. O Job já apresentou este slide mas aqui gostaria de salientar que sendo um sistema planeado e centralizado baseado em leilões de geração para os quais as distribuidoras têm que fazer a previsão das suas necessidades de energia para os próximos anos. Tem um conjunto de contratos vigentes mas quando resolveram um leilão tem que definir qual é a energia que vai tentar contratar nesse leilão. As distribuidoras enviam essa energia nessas necessidades para o Ministério de Minas e Energia que faz a consolidação. A empresa de planeamento energético tivemos aqui uma apresentação do Amilcar sobre como é que funciona o planeamento energético no Brasil e a empresa de planeamento energético define as necessidades de nova geração de nova capacidade e seleciona os projetos aptos a atender a necessidade e depois a ANEL que é a entidade reguladora no Brasil faz a edição faz os editais dos leilões os leilões são operados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e há concorrência pelo menor preço. Os vencedores desse leilão assinam contratos com as distribuidoras contratos de longo prazo durante toda a vida da central e portanto as distribuidoras garantem o financiamento do sistema com os recebíveis. De salientar que é a entidade de planeamento energético que define se as novas necessidades são feitas por geração hidroelétrica mediante um conjunto de projetos que têm em carteira ou termoelétrica ou eólica ou fotovoltaica e tem havido leilões de todas estas fontes de energia. em relação à compra de energia que é feita pelas distribuidoras no Brasil este esquema é relativo à compra de energia pelas distribuidoras no Brasil as distribuidoras assumem algum risco quando fazem as suas projeções de necessidades para os próximos anos. E, portanto, pode acontecer que a energia que tem contratada seja superior à energia que é requerida e a energia que é requerida é a energia que é necessária para satisfazer a carga mais as perdas dizemos que nesta altura a distribuidora está sobre contratada. tem sobras se estas sobras forem ou se a energia contratada for superior a 105% da energia requerida ela tem que vender essas as sobras tem que vender todas as sobras a um preço que é o preço de liquidação das diferenças PLD mas entre 100 e 105% a distribuidora não é penalizada mas se estiver sobrecontratada acima de 105% a distribuidora assume o risco pelo contrário se a distribuidora estiver subcontratada isto é se a energia requerida for superior for superior à energia que tem contratada dizemos que a distribuidora está subcontratada e os déficits podem ser de mau planeamento ou mau planejamento como se diz no Brasil ou podem ser por ter dificuldade ou por não ter conseguido nos leilões ver as suas necessidades satisfeitas se a responsabilidade é da distribuidora ela assume os riscos isto é ela pode ser penalizada se a responsabilidade não for da distribuidora for por dificuldades de não satisfazer as suas necessidades de energia nos leilões ela não será penalizada portanto só será penalizada se fizer um mau planeamento das suas necessidades portanto os riscos na compra de energia no Brasil advêm podem ser riscos económicos que têm que ser assumidos pela distribuidora não pode repassar pela tarifa que é quando tem um nível de contratação acima de 105% ou quando tem um nível de contratação abaixo de 100% quando a responsabilidade da subcontratação é da distribuidora há outros riscos que são riscos de cash flow que são passados às tarifas no ano seguinte ou na revisão tarifária seguinte estão aqui identificados tem risco de variações cambiais do preço de Itaipu todas as distribuidoras têm que comprar uma parcela de energia a Itaipu essa energia é comprada em dólares e há um risco cambial depois também há riscos de cash flow associados a leilões de disponibilidade quando é requerido o despacho quando o sistema tem necessidade de recorrer ao despacho de térmicas que não estava previsto as térmicas têm custos mais elevados e esses custos são repassados esses riscos são repassados para as tarifas no ano seguinte e contratos de cotas de garantia física que é uma coisa muito específica do Brasil que tem a ver com uma alteração legislativa que foi feita nos últimos anos em que na geração mais antiga na geração hídrica mais antiga a distribuidora assume alguns custos de risco hidrológico que repassa para o sistema o comercializador regulado em Portugal é esta empresa EDP Serviço Universal onde eu trabalho e tenho aqui um esquema de como é a cadeia de valor em Portugal e como é que atua e o que é que faz este comercializador regulado na produção ordinária convencional da produção centralizada a cadeia de valor começa na produção segue o transporte e a distribuição mas como referi no início a comercialização está independente e é feita por empresas distintas da distribuição há comercializadores livres em Portugal já há cerca de 20 comercializadores livres e há um comercializador regulado que é a EDP Serviço Universal e portanto a energia chega aos clientes finais por esta cadeia depois temos aqui os produtores em regime especial os tais que eu falei há pouco que não têm riscos eles vendem toda a energia que é que produzem em qualquer momento ao comercializador regulado que a compra mas esta energia comprada aos produtores em regime especial geração renovável e cogeração é toda vendida no mercado ibérico por outro lado a energia que o comercializador regulado necessita para vender aos clientes finais é também obrigatoriamente comprada no mercado ibérico os riscos que a comissão que a comercialização regulada em Portugal assume são na produção convencional quando compra geração convencional compra na pool no mercado ibérico pode comprar a prazo diante de contratos de três meses seis meses um ano ou pode comprar no mercado diário e não tem risco porque repassa todos esses custos à tarifa há riscos de variações anuais riscos de cash flow que portanto quando o regulador estabelece as suas receitas para o regulador para o comercializador regulado faz estimativas de preços e de quantidades para a compra de energia se houver variações pode haver necessidade de maior pode haver custos superiores aos previstos e portanto há aqui riscos de cash flow a produção em regime especial é feita através de tarifas subsidiadas feed in tariffs a venda é feita em mercado também pode ser mercado a prazo ou mercado diário mercado ibérico e o diferencial entre as tarifas de compra de energia que são tarifas subsidiadas e o preço a que é vendida na pool que ainda é significativo é um risco de cash flow mas esse diferencial é repassado às tarifas só para terem uma ideia temos aqui uma evolução da compra de energia à produção em regime especial desde 2007 até 2015 e o que é que se verifica isto está em milhões de euros já tivemos anos 2013 que atingiu valores de 2.4 mil milhões de euros mas o preço de mercado o preço da pool atinge ou o valor da energia vendida na pool é substancialmente inferior ao custo global da produção em regime especial e é este valor a verde escuro que é repassado todo o custo é repassado das tarifas mas este diferencial é identificado é repassado entra nos custos de interesse económico geral uma situação que é um bocadinho perversa é a seguinte esta produção em regime especial já atinge valores significativos há anos que chega a 40 quase 50% e ela contribui significativamente para a redução das do preço da pool portanto contribui para o aumento deste diferencial que é repassado às tarifas este efeito está a ser controlado de modo a reduzir o déficit tarifário e portanto nos últimos dois anos 2014 2015 e espera-se que daqui para diante continue esta tendência de redução deste diferencial de preços e de modo a reduzir o impacto que isto tem na tarifa aos clientes finais é importante dizer que esta tarifa entra na tarifa de uso de redes e portanto é paga por todos os clientes não só os clientes do sistema regulado como também os clientes que estão no mercado livre agora aqui sobre fazendo uma comparação entre a regulação no Brasil e em Portugal ela não é substancialmente diferente no Brasil a ANEL estabelece ou fixa a receita da distribuidora garante em princípio o seu equilíbrio económico financeiro e garante um serviço com qualidade há mecanismos que fazem análises de benchmarking sobre custos sobre qualidade de serviço sobre perdas e é com base nesses estudos de benchmarking que a ANEL fixa padrões de qualidade de serviço padrões de perdas e estabelece os seus custos em Portugal a receita da distribuidora e da comercializadora também é fixada anualmente pela ANEL que garante em princípio pela ANEL desculpem pela entidade reguladora que é a ERSA em Portugal e também estabelece e controla a qualidade de serviço tem duas parcelas como o Jove já referiu que é a parcela A dos custos não gerenciáveis e a parcela B dos custos gerenciáveis em Portugal não lhe chamamos parcela A e parcela B chamamos só custos controláveis ou custos não controláveis que no fundo são os não gerenciáveis e os custos controláveis os custos controláveis pelas 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 empresas reguladas em em princípio são são regulados por price cap isto é as empresas assumem alguns riscos assumem os riscos de operação é aqui que o regulador tem um princípio que o regulador brasileiro tem um princípio que me parece adequado para a nossa atividade que é devemos fazer investimentos prudentes e ter custos operacionais eficientes se isso acontecer em princípio as distribuidoras e a comissão transadora não terão problemas na 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 parcela há estão incluídos os custos da compra de energia tal como em Portugal os custos da transmissão do transporte tal como em Portugal e encargos setoriais que em Portugal chamamos custos de política energética e interesse económico geral a principal diferença é que o regulador brasileiro regula mais de 60 empresas de distribuição em Portugal o regulador regula um distribuidor um comercializador regulado e um conjunto de pequenas distribuidoras em baixa tensão além disso há vários comercializadores livres como é que é feita a formação da receita tarifária para as distribuidoras ou para o conjunto distribuição mais comercialização temos a parcela A feita através da previsão de custos económicos a parcela B que utiliza o tal princípio de regulação por price cap a parcela A é um pass through e depois temos os outros custos que há aqui uma diferença entre Portugal e o Brasil em Portugal os déficits tarifários e os alisamentos quinquenais do sobrecusto da produção em recimo especial também são incluídos aqui nestes componentes financeiros o que são estes alisamentos quinquenais como a parcela de energia de produção em regime especial o sobrecusto da produção em regime especial na alguns anos é muito elevada o regulador estabelece uma recuperação em 5 anos e portanto há uma acumulação de um déficit tarifário que vai sendo recuperado em 5 anos chama-se alisamento quinquenal do sobrecusto isso não existe no Brasil isso destina-se a amortecer na tarifa a tornar a tarifa mais alisada no Brasil assistimos a grandes variações da tarifa de venda a clientes finais e em Portugal o regulador procura fazer uma evolução mais moderada e fixa assim a tarifa final a tarifa final quais são as componentes da parcela A dos tais custos não controláveis que no fundo são um passo tru são os custos da compra de energia os custos da transmissão e os encargos setoriais eu aqui tenho assinalado a vermelho as principais diferenças entre Portugal e o Brasil todos estes custos associados à compra são passo tru compra de energia todos os custos associados ao transporte que estão aqui identificados são um passo tru os encargos também mas em Portugal temos uma coisa que chamamos o uso geral do sistema o uso geral do sistema inclui todos os custos que são necessários ou todos os custos de política energética digamos assim essencialmente os custos da política energética são designados custos de uso geral do sistema e também os sobrecustos com a produção em regime especial que é essencialmente de energia renovável e a coageração quais são os riscos da parcela A embora a parcela A seja um passo tru portanto os custos não controláveis sejam um passo tru há riscos riscos de cash flow de aparecerem custos mais elevados que a empresa tem que suportar e que só na revisão tarifária seguinte é que são passados para o sistema riscos na energia são riscos de sobrecontratação no caso de haver uma queda acentuada do consumo há alguns riscos hidrológicos déficits tarifários entre a receita tarifária prevista e os custos da compra de energia nos transportes há também sobre e subcontratação dos montantes devido a variações de mercado tudo isso é encaixado pela suportado pela distribuidora mas depois é repassado nos anos seguintes qual é a principal diferença nos custos não controláveis entre Portugal e o Brasil são desvios e déficits tarifários associados a diferenciais entre receita e custos da compra de energia nomeadamente a produtores em regime especial e aqui nos encargos há alterações regulatórias que podem aumentar os custos de política energética e de interesse económico geral portanto são estas as principais diferenças de resto é tudo muito semelhante na parcela B que são os tais custos controláveis já não é um pass-through já funciona em regime de price cap as principais parcelas são os custos operacionais que têm a ver com a operação e manutenção e com as tarefas comerciais e administrativas no caso do comercializador as receitas irrecuperáveis e aqui há uma diferença é que as receitas irrecuperáveis em Portugal chamamos incobráveis não são reconhecidas pelo regulador a remuneração do capital e a cota de reintegração que têm que ver com a remuneração dos investimentos e com a associação com a recomposição do capital investido que está depreciado que em Portugal são também um pass-through não estão sujeitos a price cap depois temos um fator X que é um incentivo à qualidade técnica que inclui incentivos à qualidade técnica e comercial e também se destina a recuperar para o sistema parte dos ganhos de produtividade em favor da modicidade tarifária é uma expressão que não usamos em Portugal mas já é em benefício do consumidor final em Portugal há incentivos à melhoria de qualidade de serviço e à redução de perdas no caso da qualidade de serviço pode ser incentivo ou penalidade vale a pena dizer que no Brasil os custos operacionais a qualidade de serviço as perdas são fixadas em função de estudos de benchmarking relativos a todas as empresas distribuidoras muitas vezes feitos por entidades independentes que depois o regulador utiliza na fixação da sua da receita de cada uma das empresas quais são os principais riscos em Portugal e no Brasil da da parcela B dos custos controláveis no caso do Brasil a metodologia de benchmarking pode não refletir os custos reais da empresa e portanto há aí um risco aqui em Portugal há um risco de não reconhecimento dos custos operacionais os percentuais de inadimplência definidos pelo órgão regulador também podem ser inferiores àqueles que a empresa tem em Portugal os incobráveis são um risco da comercializadora a remuneração do capital pode haver diferenças entre o WOC que é fixado pelo regulador e o WOC da empresa cota de reintegração é uma coisa que não está incluída em Portugal nos custos sujeitos a price cap o custo anual de instalações pode também ser sujeito a instalações administrativas instalações para a operação etc também tem um custo e pode não ser totalmente reconhecido o fator X geralmente é um fator muito exigente quer em Portugal quer no Brasil é um normalmente os reguladores são muito exigentes neste fator X exigindo por vezes uns ganhos de produtividade que as empresas não conseguem atingir mas é uma fatalidade com que temos que viver aqui a redução da parcela B a metodologia compartilha as receitas ofereidas pelas distribuidoras por vezes as distribuidoras prestam prestam outros serviços ou comercializadoras prestam outros serviços dos quais têm algumas receitas e o regulador quer capturar uma parte dessas receitas de outros serviços prestados pela distribuidora e portanto a metodologia compartilha as receitas desses serviços que a distribuidora faz estou-me a lembrar por exemplo que em Portugal é muito comum as redes de comunicações utilizarem os mesmos postes de distribuição de energia elétrica aí a distribuidora recebe uma receita desse compartilhamento de infraestruturas mas que depois como o regulador reconhece os custos totais vai capturar uma parte dessa receita em Portugal já vimos estes riscos e falta só aqui acrescentar a penalização por aumento de perdas acima do limiar definido pelo regulador em jeito de conclusão diria que no Brasil o risco maior é assumido pelas distribuidoras enquanto as geradoras assumem riscos menores assumem menos riscos isso no caso das geradoras é importante para garantir financiamentos para a nova geração e o Brasil não tem tido dificuldades em construir nova geração porque há sempre muitos investidores interessados em construir nova geração porque não tem riscos ou tem poucos riscos associados essencialmente associados à fase de construção e ao preço que advém dos leilões mas os principais riscos estão na distribuidora e agora com a geração distribuída com a instalação de painéis fotovoltaicos em que os consumidores são também produtores se essas se essas condições que são fixadas forem muito favoráveis aos consumidores podem não ter em conta aquilo que é pago ao distribuidor pode não ter em conta o real impacto que tem na distribuição e no fundo pode haver aqui uma subsidiação cruzada estarem a pagar os clientes que só têm que só compram energia à rede a pagar todos os custos e os consumidores que também têm geração própria estar a beneficiar em excesso portanto pode haver aqui uma subsidiação cruzada e é um cuidado a ter na regulação quer no Brasil quer em Portugal em Portugal os riscos estão mais na geração nesta altura não é problemático porque nós temos capacidade excedente quando houver necessidade de construir nova capacidade poderá haver alguma dificuldade em captar investimentos para isso como aconteceu já em alguns países europeus europeus por enquanto em Portugal e aqui nos nossos vizinhos espanhóis há excesso de capacidade e portanto não tem havido necessidade de grandes investimentos na geração mas pode ser um problema que venhamos a ter a prazo e pronto era isto que eu tinha para lhes dizer falei um bocadinho do Brasil para os portugueses e um bocadinho de Portugal para os brasileiros muito obrigado bom dia prazer enorme estar aqui ou seja representando né ou seja o GESEL e também discutindo né ou seja com como o Joab falou a o setor elétrico Brasil Portugal aprendendo né e essa parceria universidade e empresas ela é de muita muita valia porque nós vamos discutimos os assuntos aqui levamos aprimoramos fazemos metodologias vocês estão na frente alguns né em vários segmentos e abordagens essa questão da energia distribuída isso já está né bem nós estamos aí com uma grande discussão bom eu vou apresentar então para vocês o como está ou seja o nosso trabalho sobre os indicadores de sustentabilidade econômica e financeira que é um projeto de pesquisa e desenvolvimento desenvolvido ou seja pelo GESEL com a CPFL uma empresa distribuidora grande lá do Brasil e dentro do escopo da agência reguladora da ANEL ontem o professor Hernani comentou a questão de um indicador que da situação financeira né e eu vou falar ou seja um pouco de dentro de um contexto hoje da situação das distribuidoras dado inclusive o tema e como esse trabalho está sendo desenvolvido como é que foi formatado esse banco de dados um trabalho intenso começamos isso em 2015 com a previsão de terminar agora até julho de 2017 então vamos começar aqui então isso que mais ou menos que eu comentei e vamos até o final para os próximos passos olha só segmento distribuição então como nós falamos aqui vários já comentaram monopólio natural e o órgão regulador ele tem ou seja como objetivo promover o que que as empresas estejam trabalhando com eficiência para atender o seu consumidor principalmente a distribuidora que é o nosso foco de atuação no Brasil regulação por incentivo já comentado também preço teto como sinalizador então precisa ter o que qualidade no serviço precisa precisando ter a energia ou seja indo para as residências para as indústrias seja para onde for com qualidade por isso tanto foi comentado aqui os indicadores operacionais como é que eles estão né interrupção de energia de frequência durabilidade e tal agora para isso a gestão econômica financeira da empresa precisa estar de uma forma equilibrada para que possa atender a qualidade porque a qualidade requer investimentos e com isso essa racionalidade que nós chamamos operacional e econômica requer que o regulador esteja atento a como está a saúde financeira da companhia dessas companhias e com isso para que para prevenir crises crises que podem aí sim gerar um problema não é pontual é um problema sistêmico que pode pegar todos não tanto assim como o Hernani comentou antes do setor financeiro mas nós podemos ter vou falar um pouquinho depois aqui também do grupo rede então um contexto rápido nos últimos anos nós tivemos algumas mudanças na legislação seja por um objetivo de modicidade tarifária seja por um objetivo de olha temos que renovar aí determinadas regras etc mas impacta umas positivas falando sempre no sentido econômico financeiro mas outras trazem resultados que às vezes vão ou seja ao longo do tempo até serem recuperados associado a isso o Brasil também teve problemas como vocês já ouviram de condições hidrológicas sérias condição hidrológica séria já acabamos de ver aqui com o senhor é do senhor João a questão de que olha teve falta de de chuva não tivemos energia suficiente água para gerar hídrica etc vamos usar as térmicas usam as térmicas preço da energia vai lá para cima preço vai lá para cima tem um delay aí para repasse se tem um delay para repasse as empresas estão tomando esse custo e com isso a situação econômica financeira está fragilizando outra questão recente renovação dos contratos distribuidores Job comentou muito bem acabaram de serem ou seja assinados 2015 2016 a ANEL com maior rigor com relação às metas a serem atingidas sejam operacionais sejam econômicas sejam financeiras então o regulador ele está cada vez mais como a gente diz lá no Brasil apertando o cerco agora isso precisa ser equilibrado porque porque se eu tenho muita vou dar muita ênfase a determinadas coisas e não tem isso como um equilíbrio nós estamos matando também as empresas e não é isso que nós queremos então o equilíbrio é importante nesse caso outra coisa que o Brasil está passando por um período também independente da questão ou seja econômico financeiro sobre uma reestruturação no setor não só ligado à questão distribuidores mas essencialmente nas distribuidores com privatizações que estão ocorrendo esse governo que assumiu recentemente ou seja com um projeto de privatizar algumas empresas distribuidoras federalizadas isso é muito importante porque ficou lá de trás nós privatizamos muitas empresas ao longo do tempo desde a década de 90 a grande maioria está mas ainda restado principalmente no norte do país algumas empresas a serem privatizadas temos uma agora para ser privatizada ainda nesse mês de novembro a SELG esperamos que saia porque isso é um sinal importante e as empresas estão numa situação muito complicadas não são fáceis são complexas porque ou seja tem atendem populações extremamente carentes ou seja são e a mãe a holding no caso a Eletrobras é que subsidiava ou seja não é a empresa a sociedade brasileira subsidiando isso então precisa ter mais eficiência e todos esses problemas que a gente vê de uma empresa que já está há anos décadas com ineficiências operacionais financeiras etc etc de gestão além disso algumas aquisições de capital também estão ocorrendo mudanças nós temos empresas que foram adquiridas agora muito recentemente por empresas chinesas no caso da CPFL uma das maiores distribuidoras no Brasil percentual significativo de capital adquirido pelas empresas chinesas e esse movimento está acontecendo certo importante no sentido de que alguns atores saindo do mercado e outros então principalmente capitais novos entrando uma capacidade de financiamento razoável como os senhores sabem e isso poderá trazer uma nova configuração ao setor o novo contrato de concessão vou falar alguns highlights aqui importantes porque que a anel está então de alguma forma sendo um pouco mais rigorosa não cumprimento então das metas de melhorias contínua pode acarretar em aporte de capital dos sócios controladores são pontos importantes afinal sócios controladores o que que os senhores estão então é dado que não tem qualidade no serviço etc precisa de investimento mas eu não tenho capacidade de investir a empresa não tem capacidade não tem como pegar financiamento naquela quantidade necessária controlador por favor vai ter que botar um pouco mais de capital penalidade penalidade por extinção da penalidade de extinção da concessão caso esse descumprimento seja recorrente então ele vai até um limite claro gente com uma certa flexibilidade vai explicar vai etc vai negociar mas no limite se não resolver vai extinguir ela pode até apresentar um plano de transferência societária negociou transferiu para não haver a perda da concessão isso tem que apresentar um plano de viabilidade a ANEL será que esse novo sócio tem capacidade financeira para tocar esse empreendimento gerenciar recurso pessoal recursos etc várias cláusulas para garantir a prestação de serviço através de ferramentas ou indicadores de sustentabilidade econômica financeira governança corporativa com um envolvimento maior dos acionistas e são essas dimensões que o contrato então privilegia dimensões do endividamento eficiência investimento rentabilidade retorno do acionista ao acionista e a questão operacional a concessionária é a empresa de distribuição a holding do grupo ela não é a concessionária ela não é necessariamente vamos te avaciar ela não tem que prestar não é informações ela não é uma regulada 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 é a sua controlada mas dentro dessa ótica de governança de maior vamos chamar parceria sócio da distribuidora ou da geradora com o seu órgão regulador a avaliação do retorno do acionista casa concessionária tem uma alavancagem alta ou descumpre meta de qualidade afinal o que está acontecendo por que que a concessionária está com uma está pagando mais dividendo está pagando dividendo é através do seu negócio mesmo que está sendo gerado e está pagando um dividendo além do legal ou ela está se endividando para tal está tirando o dividendo e está descumprindo as metas de qualidade então vocês veem que a relação entre regulador e controlador está sendo verificado em função dessas questões alavancagem metas de qualidade etc vis-à-vis o que está sendo distribuído dividendo um exemplo risco de inversão da prioridade da gestão com a remuneração do acionista em detrimento da qualidade do serviço eu já comentei ali em cima e o órgão regulador ele deve se antecipar a eventuais riscos de contaminação econômica e financeira às demais outorgadas que eu comentei também do risco sistêmico então a Anel apesar de já como o Joab falou e eu comentei os seus contratos já mencionados a questão de indicadores de sustentabilidade financeiro e econômico esse P&D ele vai trazer uma grande colaboração ou seja obviamente com um estudo de dois anos um vasto levantamento bibliográfico internacional sobre a regulação internacional na questão nacional ou seja com relação a todo o envolvimento de como fazer essas medidas e as metodologias utilizadas e o nosso objetivo então é que conjunto de indicadores melhor caracteriza a sustentabilidade financeira e econômica de uma distribuidora e além disso definir que fatores qualitativo e como podem ser mensurados a interferência do risco da distribuidora gerado pela sua controladora aqueles exemplos que eu dei eu posso ter então uma empresa controlada tendo problemas efetivamente de performance por que? em função da estratégia do controlador vamos falar um pouquinho sobre a metodologia então definição de critérios que indiquem que em um dado momento uma distribuidora é sustentável financeiramente é sustentável economicamente falhou ou seja isto é se tornou insustentável quais os indicadores que podem efetivamente antecipar a melhora a piora ou a falha da distribuidora a gente sabe que os testes mais comuns todo mundo quando vai falar de sustentável vai dizer assim é um problema de grande endividamento é isso é um item a ser realmente averiguado mas são previsão da insolvência o default da companhia então o resultado esperado normalmente é o que? a empresa está com dívidas grandes impagáveis que levem efetivamente ao default então nós vamos ou seja estamos já procedendo teste de previsão de melhor ou pior dessa empresa que podem encontrar outros resultados às vezes ou seja um indicador sozinho não vai nos dar toda uma ideia de como essa empresa está eu posso ter áreas combinações estou muito bem operacional bem operacional muito bem não bem operacional mas mal financeiramente vice-versa o ideal é o que? é o quadrado que eu tenha bem e bem estou bem financeiramente e bem operacionalmente então a robustez de uma empresa seja robusta nesse sentido tem duas dimensões que nós estamos vendo o indicador de robustez então financeira em que? geração de caixa importantíssimo geração de caixa em relação ao serviço da dívida alavancagem e liquidez barra solvência de curto prazo isso nos dá ou seja sinalizações da questão da robustez dela o e da parte econômica indicador de desempenho econômico rentabilidade e a performance operacional em relação a questão das referências regulatórias perdas qualidade de serviço PMSO que também já foi falado aqui ou seja parcela custos gerenciáveis ou a famosa parcela B que já foi bem detalhada aqui então nós vamos ter um rei um ranking desculpe um ranking acho que era o rei um ranking de empresas dado né ano nós estamos fazendo aí pegando uma série aí desde 2007 até 2015 em que os dados daí o ranqueamento dos dados dessas empresas econômico e financeiro utilizando métodos quantitativos né para que a gente possa selecionar esses indicadores que antecipem melhora ou a piora delas então o problema que nós estamos aí buscando estudar é como monitorar montar os rankings econômicos e financeiros e utilizar os métodos quantitativos então nós temos duas fases bem distintas para se antecipar bom falar um pouquinho para vocês como é que é fase 1 de montagem que já passamos banco de dados então montamos um banco de dados em que vem dos demonstrativos né mensais padronizados da ANEL foram utilizados dados anuais de 2007 a 2015 de todas as distribuidoras né como já falado nós já temos temos 63 distribuidores então nós pegamos 563 demonstrativos trabalho muito grande a partir daí né para e montando isso então precisa de uma para fazer essas análises principalmente desses métodos estatísticos econométricos a gente precisa de séries né muitas séries para que a gente tenha ou seja um bom resultado estatístico então para consulta isso é disponibilizado no site da ANEL os balanços patrimoniais os demonstrativos de resultados etc então são dados públicos e não poderia deixar de ser que essa pesquisa ela tem que estar ou seja dentro de regras regulatórias e de dados públicos e por isso estamos aqui mostrando até alguns resultados porque a ideia ou seja um dos objetivos é isso é dar transparência a esses é levantamento ao estudo e aos resultados base de dados contábeis então todos estão acessíveis por tabelas dinâmicas houve uma necessidade de compatibilização do plano de contas do manual de contabilidade do ANEL de 2007 e 2015 para que? para que os dados fossem comparáveis porque ela fez modificações ao longo desse tempo foi construído uma ferramenta de processamento para cadastrar as variáveis e os indicadores para ter um cálculo automatizado maior parte dos dados como eu disse é de origem regulatória do balanço regulatório principal fonte notas técnicas de revisões tarifárias provisórias ajustes e definitivas e os reajustes anuais 600 documentos foram utilizados se pode ser abrange desde o segundo ciclo de revisões tarifárias está pegando dois ciclos e outras fontes de dados da ANEL os dados operacionais os DEX os FEC etc também utilizados bases de dados não contábeis construídos séries anuais para construir a referência regulatória implícita na tarifa então a parcela B e os seus componentes incluindo PMCO remuneração de capital a questão da depreciação regulatória a questão ou seja da depreciação amortização dos bens não elétricos tudo quer dizer a depreciação e remuneração perdas técnicas e não técnicas qualidade fator de qualidade e o fator X e os seus componentes bom e aí com essa base de dados começa-se então a fazer os testes que é essencial e ontem então o professor Hernani comentou sobre o índice de fragilidade financeira que eu não vou passar para que já foram feitos os testes de todas as empresas desse período de 2007 a 2015 e que nós estamos então aprimorando fazendo os aprimoramentos e na sustentabilidade econômica análise de eficiência operacional para medir a performance em relação às ventas regulatórias então embutidas na tarifa que são aí elencamos M1 perdas observadas sempre o contraste entre o observado e o regulado perdas observadas e perdas reguladas o M2 que é o PMS real e os custos operacionais regulatórios o M3 e DGC e o final o nosso M4 EBITDA realizado e regulatório todos os três estão focando no nosso M4 então a partir dessas variáveis busca-se explicar afinal o resultado o resultado real vis-à-vis o resultado regulado então através de um modelo de regressão ou seja estou dando aqui um highlight uma equação estimar o M4 para montar o rating e o ranqueamento da performance dessas empresas com relação às metas bom segundo a questão então dos grupos econômicos olhando a questão das holdes a performance dessas holdes como é que elas estão por que será então que tem essa preocupação esse contrato de concessão recente veio com esse peso aí ou seja essa chamada mas por que ontem o professor Nivaldi comentou aqui a questão de que nós tivemos um caso específico com o chamado grupo rede que nós tivemos então um problema sério porque a própria energia que tem ou seja acabou ficando com esses ativos comprando esses ativos e tudo pega uma área o grupo rede tinha oito distribuidores essas distribuidoras atendiam essas distribuidoras que hoje estão no grupo energias atendiam a um número de consumidores significativo e com isso por problemas de gestão operacionais econômicos financeiros etc o grupo acabou então uma empresa numa RJ mas depois ou seja a intervenção da ANEL até a passagem desculpe recuperação judicial é a lei do Brasil muito recente porque nós tínhamos o processo de falência normal e agora temos esse processo é um processo judicial que leva tempo etc discute com todos os credores faz reitof da dívida etc e é seguido por um juiz está em juízo o processo no caso como o professor explicou ontem a ANEL após essa situação do grupo rede foi ao executivo e legislativo no sentido de olha não dá para concessão passar por um processo desse porque deteriora leva dois anos leva às vezes três anos ou mais um processo desse para discutir com todos aí você tem aqueles credores que tem garantia real outros que não tem etc então um processo longo demorado de muita negociação uma série de advogados envolvidos etc uma concessão não pode ficar esperando porque vai se deteriorando 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 e quem vai pagar a conta é o consumidor então uma das grandes atenções que a atenção que a ANEL está levando é o seguinte eu quero saber porque a gestão do grupo controlador foi muito ruim problemas inclusive ou seja está na internet está tem relatório da auditoria de 160 páginas cada uma das empresas relatando problemas sérios de gestão questões de multos multos de gaveta compra de empresas prestadoras de serviço que eram ou seja o sócio principal era a esposa a ex-esposa do dono da companhia e aí vai então pegando uma metodologia de grupo de avaliação de grupo de holding nós temos aqui a Moods que faz um ranqueamento e faz o rating das empresas como vocês sabem em 2015 eles fizeram um trabalho focando bastante isso e até dando transparência a essa metodologia até muito mais qualitativa do que quantitativa em que eles abordam esses cinco fatores que eu vou abrir um pouquinho mais aqui então qual a estratégia de investimento do grupo o que esse grupo está efetivamente ao longo dos anos do passado mas o que está modificando frente a por exemplo a um mercado que está mudando e que está hoje tendo como uma das dos pilares uma nova questão que é o avanço da tecnologia e a questão da energia distribuída está fazendo o que está pensando está discutindo então estou dando um exemplo como é que está a qualidade dos seus ativos concentrados então nós temos grupos econômicos totalmente concentrados na distribuição é ruim não sabe por que porque de repente eu tenho uma diversidade geográfica eu tenho uma diversidade de clientes mas e tenho um potencial de crescimento gente nada é deve ser estritamente né restrito as coisas tem que ser combinadas os fatores combinados para serem avaliados então a qualidade dos ativos a concentração a diversidade geográfica de negócios e a transparência da carteira de investimentos hoje o Brasil das 63 distribuidoras nós temos aproximadamente eu diria uns 15 grupos dito grupos econômicos mas que na realidade só pegar fazer um corte entre os oito metade nós temos praticamente 80 e poucos por cento do mercado de consumidores percentual de mercado de consumidores a primeira empresa é a CEMIG né com a empresa ou seja aberta no mercado de capitais do estado do estado participação do estado majoritária do estado de minas gerais passionitária mas que tem ou seja geração transmissão distribuição comercialização tecnologia tem embaixo dela a light que é a principal é a distribuidora do rio de janeiro com mercado consumidor enorme então a complexidade dos grupos econômicos é muito assim intensa em alguns outros ou seja a holding é ela própria a empresa a copa por exemplo a empresa de santa catarina é ela né e é uma empresa estatal também a copel que é uma empresa estatal mas tem geração e aí vai são normalmente grupos em que verticalizados de geração transmissão distribuição e comercialização também a política financeira que é a política financeira de cara o relatório de sustentabilidade que é outro requisito que a ANEL começou a pedir desde o ano passado a ser publicado pelas empresas a partir de abril desse ano em cima da metodologia do GRI muita delas uma das políticas financeiras é a distribuição do dividendo claro que tem que distribuir dividendo ou seja o acionista investe para distribuir dividendo agora como é que está essa distribuição vis-à-vis os outros requisitos alavancagem aqui tem uma proposta de formalização que a agência faz a MULDs faz mas nós estamos revendo e temos vendas outras cobertura da dívida e liquidez se vocês olharem a parte financeira e tal econômica ela não foge muito do que nós estamos tratando o importante é olhar a questão da estratégia e a questão da qualidade desses ativos como uma forma ou seja de análise qualitativa disso e como é que se dá aí sim essa complexidade que eu estou comentando aqui dos grupos afinal que indicadores podem contemplar essa complexidade de participações acionárias em comum entre investidas como é que se dão essas transações entre as companhias investidas e ou entre companhias investidas e as suas controladoras essas transações por exemplo ou seja não são proibidas está aí as pessoas as empresas fazem etc o que não pode é ter resultados ruins lá na frente a posição do órgão regulador não deve ser de um controle absoluto de tudo é como eu disse precisa ter um equilíbrio se eu tenho ou seja dentro dos sócios da empresa da holding ou seja empresas de construtoras que é uma coisa comum lá no Brasil as grandes construtoras afinal a construtora os interesses dessa construtora de que eu faço projetos e esses projetos precisam são do meu interesse porque eu faço participação naquelas SPs ou eu sou a construtora dos projetos então tudo isso é possível? é desde que tem um equilíbrio econômico financeiro e operacional na companhia eu estou tentando investir na carteira da holding fornecendo financiamento entre elas os mútuos os custos são compatíveis são de mercado e etc e aí e outros bom último slide os próximos passos que o estudo vai refinar os rankings de sustentabilidade financeira econômica aplicar testes de previsão para sustentabilidade financeira e para econômica os testes de previsão para situações boas formular um indicador composto para a sustentabilidade econômica financeira e os das holds aplicar o teste para as holds que nós vamos começar ok muito obrigada obrigado a todos os oradores digamos a vantagem de termos tido intervenções de elevada qualidade e muito didáticas é que a contrapartida os nossos indicadores de tempo não estão a melhor coisa que nós pedimos então aquilo que eu propunha era que nós com prejuízo de uma fase muito importante que eu acho que este seminário privilegio sempre que é do debate nós estabelecêssemos uma regra aqui entre nós que é assumirmos um atraso entre 20 e 25 minutos em relação ao nosso horário e vamos procurar limitar o debate a 10 minutos para termos um pequeno intervalo para café e depois retomarmos com o menor atraso possível em face da evolução que já estamos a ter agora de modo que eu abria o debate e espero que agora haja perguntas do vosso lado para que os nossos distintos oradores possam dar uma contribuição adicional ao esclarecimento dos aspectos que entenderem faça o guarda claro aqui primeiro é muito ricas todas as apresentações e duas questões apenas uma para o João Aguiar e uma para a Tereza mas do João é o seguinte eu observei naquela tabela que você mostrou que com relação aos investimentos no Brasil a gente sabe há possibilidade glosa de investimentos na distribuidora e em Portugal não então eu acho que isso deve eu gostaria de ter um esclarecimento há uma diferença com relação ao planejamento se ele é submetido previamente ou não ao regulador ou seja para ver glosa é porque o regulador não viu antes o que foi feito então o investimento imprudente tem que ser glosado mesmo deve ser o que acontece no Brasil considerado pelo regulador não que seja imprudente do ponto de vista da distribuidora claro e a outra é que aqui não há essa questão então me parece que pelo menos tive a conclusão pode estar equivocada que o planejamento o investimento é submetido previamente ao regulador para que não haja glosa primeiro gostaria desse esclarecimento e para a Tereza eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é tão brilhante é tão importante para a ANEL que eu volto a questão de antes que a gente vai ter oportunidade de conversar no GESEL é que eu acho que a própria ANEL quando vê esse trabalho concluído vai querer a segunda etapa ou seja o primeiro é a métrica e o segundo que eu acho que vocês têm com esses dados que vocês trabalharam condições plenas de propor a ANEL ações para ela agir porque ali como você coloca muito bem uma coisa é você identificar por indicadores se o camarada está fazendo uma analogia se ele está no quarto se ele está na UTI ou se ele está já entregue já vai morrer não tem jeito o interessante era ter ações preventivas para evitar que ele morresse esse é o objetivo de todos nós é isso? então acho que essa segunda parte vocês têm plenas condições se a ANEL evidentemente desejar de fazer de ajudar nas ações uma vez que vão dominar plenamente as métricas ok? eu queria ver a opinião havendo mais questões era melhor agrupá-las ah sim bom eu também gostaria de paramedizar a mesa pela excelente pelas excelentes exposições que foram feitas e eu gostaria de perguntar então ao Job nós vimos aqui vocês e também os outros palestrantes apresentaram aqui os grandes desafios e o nível de incerteza que hoje predomina por conta da inserção desta geração distribuída enfim eu pergunto ao doutor Job hoje no Brasil se discute muito uma questão que é uma transferência de uma parte do sistema que hoje está sendo gestado pela rede nacional que nós chamamos ou pelas transmissoras que hoje opera esta rede básica que aqui seria a rede nacional que é o nível de 138 mas o nível de 138 sistêmico onde há uma inserção muito forte em termos de geração não só uma geração hidráulica mas também uma geração distribuída com cogeração enfim você não vê em isto prosseguindo da forma como se discute um aumento dessa incerteza dado que o nível de investimento que essa rede hoje requer é da ordem de alguns bilhões de reais por ano e esse nível de investimento também você não viria a contribuir ou a incrementar esse nível de incerteza dado que parte disto é reconhecido dentro das revisões que são feitas a cada cinco anos uma terceira pergunta também quero depois Roberto Brandão aqui é só pergunta de brasileiro é só uma um posicionamento aqui eu sou coordenador desse trabalho sobre as distribuidoras sobre sustentabilidade das distribuidoras só que eu queria colocar um pouco o contexto a gente tem tido muitos problemas com distribuidoras no Brasil o mais antigo e conhecido é com as distribuidoras estatais federalizadas que eram distribuidoras que deveriam ter sido que se planejava privatizar nos anos 90 e o primeiro passo para a privatização foi transformar empresas estaduais em empresas federais que deveriam ser vendidas a maioria foi algumas não ficaram como subsidiárias da Eletrobras muito mal geridas durante muito tempo essas empresas coletivamente são sete ou oito empresas dependendo do período que você pega elas coletivamente durante muitos anos apresentaram a EBITDA negativo coletivamente EBITDA negativo numa empresa capital intensiva quer dizer ela dá prejuízo antes de você levar em conta a depreciação e os juros da dívida então é uma situação numa empresa capital intensiva catastrófica então você teve muitos problemas com essas empresas e mais recentemente você teve problemas sérios uma quebra por excesso de alavancagem por problemas de gestão mas por excesso de alavancagem de um grande grupo privado nacional também isso levou o regulador a mudar o posicionamento quanto a a sustentabilidade financeira das empresas de distribuição de uma forma inclusive mais intervencionista mais preventiva e até mais intervencionista era só o que queria qual é o contexto disso contexto disso é de fato uma mudança da postura do regulador em resposta a uma quantidade grande de problemas financeiros de empresas do setor sobretudo estatais mas também privadas isso veio a gente teve uma série de infelicidades nos anos recentes uma conjunção de infelicidades a última das quais é a queda do mercado mas anteriormente a crise hidrológica que também fragilizaram as empresas tanto as que já estavam fragilizadas que eram muitas quanto as empresas sólidas então os indicadores financeiros das empresas boas pioraram subiram os juros você teve quase que uma tempestade perfeita eu queria sobretudo para os portugueses dar só esse posicionamento não é tanto uma pergunta se pudesse explicar um pouquinho mais e quantificar esse alisamento que vem sendo feito aqui que para nós brasileiros é um termo assim muito peculiar nós chamaríamos de ferimento e para o jovem eu fiquei muito atento nessa exposição brilhante didática do doutor João Aguiar ao comparar os dois modelos foi um esforço cujo resultado foi muito positivo e nos custos gerenciáveis eu percebi uma diferença de que o regulador aqui não fica não tem atenção sobre a questão de investimento e no nosso parece que tem eu queria se o jovem pudesse comentar um pouco essa diferenciação ok então mais uma pergunta e fechamos então se não se importam para controlarmos o tempo do debate faz favor obrigado eu queria fazer uma pergunta muito pontual ao doutor João um dos problemas em algumas áreas do Brasil é furto o furto na cidade do Rio de Janeiro chega a 20% da energia vendida no modelo português de quem é a responsabilidade pelo furto das distribuidoras ou de quem não se importe a repetir a pergunta se era para a gente não adiar nós me preocuparíamos eu ouvi mal a última pergunta se puder repetir não sei para quem é um dos problemas das distribuidoras no Brasil e pelo menos de algumas é a questão do furto o furto de energia em algumas localidades como no Rio de Janeiro chega a 20% no modelo brasileiro isso é é um risco das distribuidoras no modelo português de quem é a responsabilidade obrigado então a última pergunta o senhor senhor francisco neste caso associação de auditores de defesa nacional que tem a congénere brasileira a desg que é a associação dos diplomados pela escora superior de guerra parece que não tem nada a ver com isto mas tem e a questão que eu coloco vem exatamente por aí e colocá-la aí à professora Tereza Aquino quando a Tereza Aquino referiu as complexidades das empresas brasileiras nós também cá as temos como é óbvio e estamos a sofrê-las há um caso paradigmático que não aconteceu na área da energia mas nas telecomunicações que foi o problema PT ONI e e as consequências que acabaram por uma empresa de referência internacional como era a PT passar para o Brasil o Brasil vendeu aos franceses e neste momento nem Portugal nem o Brasil temos essa empresa e é uma empresa fundamental que continua a ser fundamental mas é uma empresa que mudou de mãos e por motivos atribuíveis e eu não tinha bem a noção do que eram as complexidades às complexidades que estavam relacionadas com a empresa brasileira eu gostaria de que pudesse precisar um bocadinho melhor para além do que já precisou para além do que já precisou digamos em que medida é que essas complexidades estão a ser mitigadas no âmbito brasileiro uma vez que em Portugal estão a ser mitigadas como toda a gente sabe não é? com com os problemas financeiros que nós estamos a sofrer agradecer a pergunta do Cerchiari acerca da transferência de parte da rede de transmissão para distribuidores a visão do grupo Energiza é que esse é um típico case regulatório que nós regularmente temos que analisar lá no Brasil são situações que afetam o equilíbrio das empresas e merecem uma atenção de nossa parte um estudo de nossa parte nesse caso especificamente a visão é que nós temos transmissoras e transmissoras tem aquelas que continuam investindo aquelas que continuam cuidando dos seus ativos agora tem outras transmissoras que não tem mais interesse em atuar nessa tensão que seria a tensão abaixo de 230 KV então elas começam a abandonar esses setores já não investem mais já não cumprem mais os cronogramas de obra nesse caso seria benéfico que a distribuidora assumisse aqueles ativos para garantir a continuidade da operação agora aquelas transmissoras que estão ali cumprindo com o seu papel e em situações em que esses ativos inclusive eles têm um caráter sistêmico eles atendem mais do que uma distribuidora nós não vemos problema que esses ativos continuem com as transmissoras da forma como está atualmente por isso que esperamos que a regulamentação final do regulador traga mais equilíbrio para essa discussão porque também você tirar tudo e colocar tudo no colo da distribuidora no momento que esses dois estão vivendo pode ser não é pode virar assim não o melhor caminho essa é a visão do grupo tem isso que a necessidade maior equilíbrio sim nessa discussão e a segunda pergunta do Univaldi em relação aos investimentos operacionais foi como eu havia comentado no Brasil é diferente no Brasil o regulador ele emula uma competição entre as distribuidoras então vamos colocar um exemplo bem sucinto se eu gasto 100 unidades de dinheiro para fazer a implementação de um transformador de força e uma outra distribuidora gasta 80 unidades de dinheiro para implementar o mesmo tipo de transformador de força fazer o mesmo trabalho essas 80 unidades de dinheiro passam a ser um referencial regulatório para que o investimento prudente seja definido e levado para a tarifa dos consumidores ou seja nós somos forçados a ser eficientes pelo regulador e isso vale também para os custos operacionais eu tenho que operar dentro de uma fronteira de eficiência que leve em consideração o resultado de todas as distribuidoras do Brasil não são todos os custos que são levados para as tarifas são apenas os custos operacionais eficientes e os investimentos prudentes olha só só uma colocação jovem com relação a questão do Celso isso foi muito discutido no passado e continua agora sendo discutido eu acho que a separação não é porque cumpre ou descumpre o investimento isso é um dos fatores a separação fundamental é função da transmissão seja ela ou esteja com a distribuição ou com a transmissão então tem linha de 138 KV que exercem função exclusivamente distribuição ou seja está conectada a carga de uma única distribuidora e tem linha de 138 KV fundamentais talvez até mais importante do que as de 230 KV que estão na rede que são a rede de escoamento da geração bacia do Tietê e do Paranaíba eu fui envolvido nisso por muito tempo não cheguei a uma conclusão com o Anel mas isso aí eles entenderam olha o operador precisa saber independente da tensão qual é o programa de desligamento qual é a rede disponível para ele despachar então eu acho que essa discussão ela passa é por aí e a outra fluxo passante como o sistema é muito malhado a distribuidora está pagando um ônus que não deveria ser dela de sobrecarga três vezes a tarifa então aí tem que expurgar esses fluxos passantes que é isso exatamente o sistema malhado onde não é só carga eu acho que passa por uma discussão filosófica porque nós defendemos no início do sistema do modelo em que a rede básica essa rede nacional nossa não fosse por tensão o regulador definiu por tensão 230 KV por questão de simplicidade nós sempre defendemos por função que é o caso de Portugal o cara da Alemanha que vimos ontem sim ok obrigado mas eu acho que nós estamos alinhados essa segunda versão do documento ela respeitou um pouco mais essa questão de visão sistêmica e manteve isso com os transmissores e as distribuidoras estão recebendo as linhas de uso exclusivo em relação ao planejamento os operadores de rede têm que fazer um planejamento de longo prazo e submetê-lo à entidade reguladora o operador de rede de transmissão faz um planejamento a 10 anos e revê de 2 em 2 anos atualiza de 2 em 2 anos o distribuidor faz um planejamento a 5 anos e revê também de 2 em 2 anos atualiza de 2 em 2 anos na entidade reguladora existe um conselho consultivo onde estão representados clientes associações empresariais e os próprios operadores de rede de transmissão e distribuição aqui o professor Gomes Martins já fez parte desse conselho e nesse nesse conselho é analisado obrigatoriamente esse conselho analisa obrigatoriamente e dá um parecer sobre os planejamentos os planos de desenvolvimento das redes de distribuição e transmissão é um processo muito discutido e no final o regulador pode aprovar pode não aprovar ou pode recomendar alterações em geral há pequenas recomendações que são feitas e que são acolhidas pelas empresas a garantia da regulação do cliente exatamente a outra há mais duas questões a questão do do alisamento foi o nome que o regulador escolheu é de facto um diferimento para o impacto sobre a tarifa do cliente final não ser muito grande nos anos provocar grandes alterações e depois muito pequenos outros mas sobretudo nos anos em que o diferencial era muito grande o regulador optou por fazer um impacto não num ano no ano seguinte o que seria o normal mas fazer esse impacto em cinco anos e chamou-lhe alisamento mas diferimento é um nome adequado também pelo gráfico que foi apresentado o diferencial dos custos das incentivadas sim está em uma proporção de 50 60% esse é o custo do déficit ou não uma parcela da o custo das incentivadas é paga e uma outra parcela não é paga naquele gráfico tinha o custo total tinha a parcela a parcela inferior representava a venda dessa energia incentivada no mercado ibérico e a parcela de cima representava o diferencial relativamente à compra que a regulada faz e portanto é esse diferencial que é repassado para em teoria seria repassado no ano seguinte para a tarifa através do uso de redes mas como houve uns anos em que isso teria um impacto muito grande na tarifa o regulador entendeu que era melhor fazer esse diferimento e em vez de repassar esse diferencial apenas num ano repassar em 5 anos então aquilo cria um ativo regulatório cria um ativo regulatório para a comercializadora regulada está na comercializadora regulada depois foi criado um mecanismo que permite ao comercializador regulado vender esse déficit ao sistema bancário e para não acumular muita dívida temos conseguido vender essa dívida junto do sistema bancário tem funcionado bem a terceira questão tinha a ver com o furto de energia infelizmente em Portugal também há furto de energia mas na divisão entre as atividades do distribuidor e do comercializador seja ele regulado ou livre a fronteira é no medidor o medidor pertence à distribuidora portanto se o medidor é a distribuidora que opera que intervém no medidor é a responsabilidade da distribuidora fazer o combate à fraude detectar a fraude fazer o combate à fraude é do distribuidor Bom, Ernest com relação a essa questão ou seja do prolongamento do trabalho do prosseguimento eu acredito que aí cabe ou outro trabalho cabe aí o nosso coordenador junto com né mas como o trabalho ou seja todos esses trabalhos de P&D eles envolvem ou seja a agência e o reguladora com discussões periódicas dos resultados parciais e com isso eles isso também é objetiva a passar a questão da discussão da metodologia das dificuldades encontradas etc na medida em que ou seja uma das dos ou seja a metodologia prevê a antecipação né de indicadores que mostrem a questão da melhora piora ou até a vulnerabilidade da distribuidora e tudo na hora que você começa a dissecar isso aconteceu assim com a empresa A com a empresa B etc isso vai automaticamente claro e eu acho que depois nos relatórios registrando que olha ela fez teve esse indicador e com isso ela ela teve uma piora aqui nesses indicadores ao longo desse tempo mas por outro lado aconteceu aquele fato que vai reverter esse indicador mais aqui na frente etc o vídeo é a questão das bandeiras né quanto tempo as empresas tiveram que arcar com o custo aí depois a anel prontamente veio e trouxe as bandeiras tarifárias como uma medida para recuperar as tarifas né estou dando aí um exemplo cara eu eu acho que dentro do bojo acho que está bem definido que dentro do bojo aí dessas discussões se tiver algum trabalho ou nas explicações etc porque eu acredito que a ideia não é ter uma série de indicadores 10, 20 nada disso por quê? porque tem que ser pontual objetivo senão nós ficamos não tem tempo só 63 nós levaremos o recado complexidade só ir respondendo a questão da complexidade eu diria para o senhor é o seguinte o cabe o órgão regulador e aqui a anel já está dentro do contrato de concessão já com a visão como eu tentei demonstrar aqui da governança corporativa o que é a governança? a governança não é saber que o conselho de administração tem o fulano de tal que é muito importante uma pessoa importante do setor não é isso o importante do conselho é ter ou seja o que esse conselho está em que ele está trabalhando não só o conselho de administração o conselho fiscal etc o que essa empresa se aberta for e é o ideal tem um órgão regulador específico para as empresas abertas CVM ou seja esses assuntos de mútuos partes relacionadas questão de contratações subcontratações etc cabe aqui o conselho vez ou outra nas suas reuniões fique ou seja queira saber o que está acontecendo estou falando aí do lado empresa holding etc agora e o regulador o regulador ele não vai poder entrar no dia a dia impossível agora se os indicadores de qualidade principalmente não estiverem sendo ativo o que está acontecendo aí eu venho para trás o que está acontecendo se endividou tirou tirou dividendo tudo aquilo que eu expliquei então nós estamos aí debruçados neste assunto para tentar verificar e dar a ANEL ou seja subsídios informações de fatores essenciais para que ela possa fazer essa análise sim senhor muito obrigado eu agradeço de novo muito aos três oradores pelas três excelentes intervenções e às perguntas que foram feitas aquilo que eu propunho agora é que tivéssemos um intervalo minimal entre 5 e 10 minutos e estarmos aqui todos de volta antes dos 10 minutos terem passado por aqui eu vou ter o mesmo passando agradeço Obrigada.